Olha, eu posso te dizer o que eu vejo agora nesse exato momento? Eu vejo que Deus está trabalhando para afastar de você todos os planos que o inimigo elaborou contra você. E ele te libertará, sim, das palavras de maldição, das pessoas invejosas, ele vai te libertar, ele vai afastar de você. Das dificuldades semeadas também por aquelas pessoas que desejam ver você desistir. Sabe aquelas pessoas que não têm essência e só se aproximam de você porque você tem algo a oferecer? Eu profetizo e desejo profundamente, se você aceita, é claro, que Deus cure o seu coração de todas as dores que as pessoas lhe causaram hoje. E os planos do inimigo serão cortados da sua vida, afastados. E você poderá viver com mais tranquilidade e caminhar com mais segurança porque você nunca estará sozinho. E todos os seus passos te aproximarão de uma grande vida guiada por Deus. Tenha fé, tenha fé e acredite nos efeitos dessa palavra e nos feitos de Deus também. Acredite que Ele construirá uma nova história para você e que preencherá cada um dos seus dias com muito amor. Quantas pessoas arrogantes, minha gente, vivem como se fossem melhor que a outra pessoa porque tem o papel na mão? E a humildade passa longe dessas pessoas. Olha, nunca humilhe ninguém pela sua condição. Hoje você humilha e amanhã o jogo pode virar. Olha, hoje eu quero dizer que a humildade é uma das características mais honradas e poderosas que uma pessoa pode ter. É um valor precioso que nos distingue das pessoas ao nosso redor e nos torna merecedores das melhores coisas da vida. No entanto, minha gente, essa qualidade está cada vez mais difícil de encontrarmos em pessoas. Muitas pessoas ligam humildade com pobreza, com falta de ambição, né? Por isso muitos acreditam que a humildade é uma virtude fraca, que deve ser abandonada no caminho em direção à riqueza e à prosperidade. Muitos têm esse pensamento. Porém, minha gente, eu posso afirmar para você que o verdadeiro significado da humildade não tem nada a ver com isso. Ser humilde não é ser pobre ou carente de conhecimento. Ser humilde é saber que se vive num mundo grande e que ninguém é melhor que ninguém. Ser humilde de verdade, minha gente, é ajudar as outras pessoas sem esperar nada em troca. Isso que é ser humilde. Ser humilde é estar preparado para ser luz no caminho daquelas pessoas que precisam. A humildade é uma prática diária. É o abandono do ego, do sentimento de superioridade, eu posso falar assim. É o aceitar da empatia e do amor ao próximo. Sabe, muitos acreditam que pessoas humildes não chegam a lugar nenhum. Porque estão sempre pensando no outro e se preocupando com o mundo ao seu redor. Mas é exatamente essa qualidade que faz com que as pessoas humildes cheguem tão longe, pensar no próximo. Pessoas humildes não são egoístas, né? Pessoas humildes são capazes de compreender a coletividade e fazer um mundo melhor com os seus próprios exemplos. Olha, pessoa humilde não prejudica. Pessoa humilde colabora. Pessoa humilde soma. Olha, as pessoas humildes têm um coração generoso, têm um coração bondoso. Sabem reconhecer os próprios erros. As pessoas humildes contribuem para um mundo melhor. As pessoas humildes vão além, além das suas capacidades. E que a cada dia mais a gente possa exercitar a humildade e a empatia, a simplicidade com o próximo. Pessoas humildes, minha gente, tratam todos como iguais. Porque sabem que podem aprender com qualquer um. Seja a pessoa mais simples que for. As pessoas humildes, né? É realmente fazer diferença nesse mundo. Pessoas humildes são admiráveis. Você concorda comigo? Eu sinceramente gosto de pessoas humildes porque elas sabem que para ser grande é preciso ser humilde. Pessoas humildes fazem toda a diferença nesse mundo. E esse mundo precisa mais de humildade. Amém? Se Deus falou com você nessa mensagem, agora compartilhe. Para que mais pessoas também sejam abençoadas. Amém. 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 Amém.